Direto de Porto Velho, Rondônia, começa agora a Estação Mamoré, o programa cultural aqui do nosso estado. E nesse bloco você vai conhecer a Feira do Empreendedor, que reúne alunos do ensino fundamental e médio. Confira! E comigo está o professor Elderson Félix. Professor, fala para a gente como vocês tiveram a ideia de criar a Feira do Empreendedor. Os professores de diversas disciplinas, juntamente com os alunos, eles têm as suas ideias de empreendimento, de negócio. E toda a escola se estrutura para oferecer o espaço, o ambiente, para que eles tenham essa oportunidade, que é uma oportunidade única. Não apenas pensar, mas colocar em prática aquilo que eles aprenderam. É uma feira que acontece anualmente? Ela, todos os anos, mais ou menos no segundo semestre, no quarto bimestre, normalmente é o momento quando ela acontece. E cada aluno ou cada turma que teve a ideia de vender o que eles escolheram? Cada grupo, cada sala que se organizou, teve as suas ideias. Só tiveram que respeitar algumas coisas, por exemplo, a questão de alimentação. Então eles não poderiam comercializar peixes sem escama e nem alimento de origem suína. O resto eles puderam comercializar sem problema. Professor, como que eles se dividiram? Foi sala por sala? Ensino fundamental? Ensino médio? As salas do ensino fundamental estiveram dentro das suas turmas organizando, vários grupos dentro de uma maioria da turma, ou uma turma inteira, apenas uma empresa. Então eles que decidiram a maneira como eles iriam executar o seu empreendimento. E tudo aqui é vendido, né? Eles que criaram os preços? Eles que atribuíram os preços, os valores, fizeram as cotações. Eles compraram o material, alugaram toda a estrutura física que eles estão utilizando para apresentar os seus recursos, o seu negócio aqui. E toda arrecadação vai para onde, professor? Essa é uma das coisas legais. O professor conselheiro vai juntamente com eles, pagando o que foi investido, vai se reunir com eles para uma pizzada, para uma sorvetada, juntamente com a sua turma. Bem, o interessante é que isso é para poder incentivar os alunos a ter o seu empreendimento, né? Após a outra edição, como que vocês avaliam cada feira? Cada uma das coisas é avaliada para eles, inclusive. Então tem a preparação do projeto, plano de negócios, nome do comércio, nome do produto. Uma série de elementos que são levados em consideração. E também a execução, óbvio, ok? Que leva um peso maior para isso. E cada ano a gente tem trabalhado para fazer melhorias em toda feira, né? Para eles e também para chamar uma vitrine importante para a escola, né? Bem, professor, o que dá para observar é que é uma organização incrível. E todos usam luvas e toquinhas para a cabeça também. Isso foi dado por vocês? Não. Tudo foi, todo o material de segurança, material de manuseio de alimentos, A proteção pessoal para mexer com todo tipo de alimento foi tudo coisa deles. E eles já trouxeram isso dentro do projeto, dentro do plano de negócios que eles elaboraram. E como que eles têm que lidar com isso? De vender e depois ter o seu próprio lucro? Eu acho que isso estimula bastante eles. Porque hoje pode ser que o lucro não seja muito alto. Mas no futuro eles podem colocar isso em prática de maneira mais comercial, mais profissional, realmente. E fazer seus planos, seus projetos. E tem até gente aí fazendo propaganda. Pegou seus cartazes para fazer propaganda do seu negócio aqui. Bem, professor, mostra para a gente um pouquinho o que tem aqui nessa parte que nós estamos da feira, que é a quadra. Nós estamos aqui numa barraca, tem bastante doces, né? Muito doce. Eles concentraram bastante coisa, bastante no doce. Mas a gente tem também almoço, tem uma que vende só culinária vegetariana. Então, tem bastante variedade. Eles foram bastante criativos nisso. E a maioria das coisas foram eles mesmos que preparavam tudo. Então, esse é o grande negócio. Eles prepararem também aquilo que eles iam vender e oferecer aqui na feira. A feira tem quanto tempo de duração? A feira tem um dia de duração. Talvez a gente possa estender ela em uma oportunidade futura e pensar aí, repensar horários. Porque, por enquanto, eles fazem no horário de aula. Então, como todo o ambiente da escola é utilizado, o horário de aulas é quando eles vão apresentar. Mas no futuro pode apresentar alguma coisa, alguma novidade ou alguma coisa diferente. Aqui na quadra, a concentração dos empreendimentos alimentícios. Então, doce, sorvete, conqueca, fruasquinhos, tudo quanto é tipo de alimentação aqui. E a gente chamou esse ambiente de não mais quadra, mas praça de alimentação para eles. Comigo também está a coordenadora pedagógica, Débora Zimmer. Débora, fala pra gente, como que vocês avaliam este evento para a escola? A escola sempre procura desenvolver os alunos em vários aspectos. E um dos aspectos é a formação de um bom cidadão. Nós sabemos que toda essa programação que a gente faz, visando procurar desenvolver o empreendedorismo no nosso aluno, faz parte da formação de um cidadão. E os alunos ficam sempre muito empolgados com a feira, né? Com certeza, eles se empolgam porque eles querem vender. Eles fizeram o produto, avaliaram o impacto que isso teria dentro da comunidade que vai frequentar a feira. E eles saem distribuindo os panfletos, atacando as pessoas, gritando pra ver quem é que mais vende. E se você perceber, nós temos vários segmentos do mesmo tipo. Então vai valer quem grita mais e vender mais. É... Coquitéis, mousse, trufas, essas coisas. É ali na La Fruta, ali, ó. Tô vendendo mousse, sucos naturais, hambúrguer, cachorro-quente, tudo. E pra vocês, como que é isso? Ter que vender e depois ter o lucro de vocês pra poder pagar tudo que vocês gastaram? Ah... Praticamente, é meio difícil, né? Porque tem pessoas que não gostam muito de comer doces, essas coisas de manhã. Aí daqui a pouco eu acho que vai encher um pouco. Também é a mesma coisa. Quem tá vendendo doce, aí abaixa muito o doce, que tem muito. Aí abaixa muito o doce. E é a primeira vez que vocês participam numa feira assim? Não, a segunda já. É a segunda. Segunda. E aí E aí E aí